O presidente José Carlos Pérez teria falado o seguinte, olha, você pode sair desde que pague a multa. Pague a multa e vá embora. Informação que vem da Baixada Santista nesse momento. Então, de fato, é mais um passo para que o Sampaoli, para a tristeza da galera do Peixe, que tanto quer que ele fique, que ele saia do Santos. Ô João, no BID, quando o técnico sai, aparece rescisão? Sim. Dá uma olhada, então. No BID, se tem alguma coisa referente ao Santos, porque me bateram aqui e eu não estou conseguindo abrir, que teria saído como informação de rescisão de contrato, que era um negócio que não acontecia antes, na época do Zinho não acontecia, mas hoje aparece também quando o técnico está livre no mercado, porque oficialmente essa informação é necessária. Agora, vou repetir aquilo que eu falo. Claro, o Sampaoli é um cara inteligente, né? Santista, com todo respeito às cores do Santos, tradição do Santos, ao Pelétor, o Sampaoli está fazendo de tudo para não ficar. Aí ele pede a retirada da multa agora e a multa não vai ser retirada agora. Ela cai pelo acordo em janeiro, mas agora, por exemplo, o Santos não vai fazer isso. Não vai entregar de mão beijada isso para o Sampaoli. Agora eu vou defender o Santos. Eu também não faria isso. Vou perder? Vou perder o Sampaoli na mão grande em janeiro. Está aí. Por erro meu, né? Também. É isso que eu ia falar. Por erro do Santos. Passou o ano todo também fazendo bobagem com ele, né? Por erro do Santos. Não deveria ter tirado a multa rescisória a partir de janeiro. Retirou, deu a chance para o Sampaoli fazer o que provavelmente ele fará. Importante, né? Como manda o bom jornalismo, darmos o crédito a quem trouxe a informação. Essa informação trazida pela ESPN, a nossa emissora, co-irmã ESPN, deu a informação de que houve essa situação envolvendo o Sampaoli e o presidente José Carlos Pérez, o devido crédito dado como tem que ser feito. A lógica é que ele não permaneça no Santos, né? João, e outra coisa. O Santos, ao longo do ano, mas principalmente a figura do presidente José Carlos Pérez, fez com que essa relação fosse desgastada. O Pérez conseguiu quebrar a confiança do Sampaoli com N atitudes, com N promessas. A faz B, depois promete C e depois vai aparecer com J. O ano todo foi assim. Reuniões atrás de reuniões que não ocorreram porque o Pérez não esteve disponível, sequer atendia alguns chamados. Isso ocorreu também com os diretores de futebol que passaram pelo Santos ao longo do ano. O ano todo foi assim.